Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje é dia 18 de setembro de 2018, caso você não seja inscrito, faça sua inscrição, ative o sino para você receber todas as notificações deste canal, ok? Bom pessoal, hoje eu quero oficializar aqui a minha campanha gratuita a favor do deputado federal Tiririca. E qual que é a minha campanha que eu faço, essa campanha que eu faço de todo o meu coração ao deputado federal Tiririca? A campanha é a seguinte, não vote novamente nesse palhaço Tiririca, porque ele ficou 8 anos, quase 2 mandatos, e não fez porcaria nenhuma para o povo brasileiro. Então, eu peço para que todos vocês compartilhem também essa campanha gratuita, se una a esse grupo de campanha gratuita e compartilhe. Não vote no palhaço Tiririca novamente, porque nunca fez porcaria nenhuma para beneficiar o povo brasileiro. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.